Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, curtir, compartilhar, sendo assim vai fortalecer o canal. E assim, como eu falei de sentimento, eu queria ouvir do Cascão sobre, porque assim, vem os rappers aqui, eu pergunto sobre o irmão, o pai, porque assim, é importante, porque a gente se perguntava quando a gente ouvia as músicas, a gente falava assim, irmão, como que é quando a mãe viu que deu a virada na vida dele, sabe, assim, então eu queria saber de você como foi quando sua mãe ouviu, sei lá, que nem Vida Louca Também Ama, que a gente viu ela ali no show. Então, eu ia falar pra você expor, eu ia falar pra você expor o DVD, eu já olhar minha mãe ali, eu já quero chorar, porque eu falo, ó, o primeiro soco que eu dei na cara de um polícia foi por causa da minha mãe, porque o polícia me chamou de fila da puta, Aí eu falei pra ele, eu falei, ó, você pode me xingar, pode fazer o que você quiser, você não xinga a minha mãe não, eu falo pra todo mundo, pelo amor de Deus, mano, faz o que quiser, não xinga a minha mãe. Minha mãe foi uma planta, sabe, uma planta? A minha mãe nasceu, cresceu, deu fruto e morreu sem fazer maldade pra ninguém. Então, não mexe com a Dona Noêmia, o maior exemplo de honestidade chama-se Dona Noêmia. A Dona Noêmia foi a história. E eu, e eu, quando eu, você sabe que eu tenho uma outra música, essa do RM aí é da minha mãe, também é outra. E eu tenho uma música que eu fiz pra minha mãe, né, chama O Dono da Dor. O Dono da Dor, o Adelmo, tá no nosso CD junto, nós participou. Ó, quando a minha mãe morreu, né, eu fui me trancar em casa, assim, no apartamento que eu morava lá, a sensação que eu tinha é que eu tava gritando alto, que eu tava chorando de dor e gritando que todo mundo tava ouvindo. E eu falava, mas peraí, mas se tivesse todo mundo ouvindo, alguém vinha na minha porta. Fiquei dois dias. Quando eu acordei, depois que eu passei a minha dor, aí eu abri minha Bíblia, aí tava escrito, regozijaivos. Outra vez eu digo, regozijaivos no Senhor. Ainda que nos custe a perda de uma enfermidade, a perda de um ente querido, ou perda de bens materiais, ou qualquer outra coisa. Ainda assim, devemos dar graças a Deus. Aí nesse dia eu consegui voltar, consegui dar um ânimo e escrevi. Aí eu escrevi uma música, aí a sensação foi Deus falando comigo. Eu te amo e quero tanto te ajudar, pois te ver tão triste assim, para mim é tão ruim. Suas lágrimas eu quero enxugar, as angústias te afligem, eu bem sei. Se tu creres hoje mesmo vai mudar, você pode até pensar, que jamais existirá solução para aliviar o seu sofrer. Aí foi o que eu li, que eu criei. Não temas porque eu estou contigo, sei o quanto tem sofrido, mas jamais te deixarei. Enxugue suas lágrimas agora, ó meu filho, por que chora? Sei por ti, eu já chorei. Aí eu começo o rap. Aí mesmo assim, eu ainda não entendi. Eu falei, mas é minha dor, eu tenho que viver ela. Inclusive, cadê o Osmi? Saiu? Foi embora? Eu ia até pedir para o Osmi falar, o pai dele faleceu esse dia. O pai do Osmi ainda está vivendo o multo dele. Foi o pai ou... A mãe, a mãe, a mãe também. Isso, a mãe, a mãe dele. Nossa, eu matei até o pai do cara, Deus me perdoe. É a mãe dele. Aí depois que eu não entendi ainda, né? Aí depois que eu canto o rap, no segunda parte do refrão, aí Deus me mostrou. Aí Deus falou, você acha que você está sofrendo? Olha aqui, ó. Tu te lembras do calvário lá na cruz? Que eu sofri, que morri no seu lugar A vitória consegui, salvação posso te dar É preciso tão somente confiar Não temas porque eu estou contigo Sei o quanto tenho sofrido Mas jamais te deixarei Enxugue suas lágrimas agora Ó meu filho, por que chora? Se por ti eu já chorei Só que eu fiquei com um trauma que eu não consigo ver morto, entendeu? Meu pai faleceu depois e eu não consegui no enterro Não consigo ver morto Não consigo Eu travo de um jeito e me entranco e vou viver meu luto Sim, sim, sim Amém 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 Amém